. . . . é que está acontecendo os países no mundo, o planeta, a questão da qualidade, mas fossem desfixados de um nicho. O senhor é que as pessoas são muito mais importantes, como o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, mas eles se acham que o pessoal tem que falar que a gente tem que olhar, e as pessoas são desfixas, que são desfixas, que são desfixas, que são desfixas, e não são desfixas. E eu acho que as pessoas estão com a questão da questão da questão da questão da relação, não tem que ser conectadas com aquelas pessoas, que são a questão do que o senhor, que é o senhor, que são certas pessoas não têm o racismo. E acho que é quem está aquele estado ou não, mas é só uma questão, mas o que é o que é o caso, não é o que é a de nós, mas o menos propósito, que é o caso dessa empresa significativa, mas não é possível verdadeiramente, mas o que é mesmo que elas falam assim, é verdadeiramente o nosso conhecimento, a nossa é аdua, nossa idade, a gente também se põe a nossa formação, tudo isso disso é esse, é isso mas não é diferente. E como é isso, a resposta é diferente, a maior coisa que a gente fala assim, as pessoasものais, portanto, como eles também, porto de lunes, em um modo. O país precisa de uma empresa apreciação que a gente fala, que o pessoal pode passar no serious, mas o objeto de seu juiz, já respondo no histórico. E nós temos essas imagens, essas portas de suas asções, elas passam para as pessoas que estão sendo como o território concedente. Então, as pessoas, as ideais, as pessoas, as pessoas, eles, são pessoas, elas, elas, elas passam na cidade. E na hora da segunda vez, porque a gente pode estar doingspecific nacionais e tipo de ilusoria mutedal, pois ainda em atenção maneira com a losrogações estupol Eu acho que é importante a todos os grupos sociais que são animados e formos lá no 4 hits. E hoje, eu não tenho sorte que ir corte esse palco nós, com a frutos sociaisให não me solture aquelas zoomus regras pessoas e na hora da Series de digitalização, a base de 868 é propósito que você tem que fazer o sistema do setilante por T'SHight, muitos Passos dos últimos dois países países. Ele é Instagram dos Passos dos nossos. Vamos lá e eu não paro אם ninguém está a tratar de receber o top, até chegar em geral com o top. Nós temos bastante segurança a cabeça para chamar Emmanuel, que seja psychoso edern heyuu. Então, em relação ao nosso nosso раз Stageiro, E no fim, a gente, o que é o nosso processo de trabalho? É o nosso processo de trabalho, que é o nosso processo de trabalho, que é o nosso processo de trabalho acontecem, e a nossa terceiração de trabalho até o nosso processo.